E aí gente, Hakimena aqui, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Arap-L, lembrando que Arap é as rigid as possible, que é mais rígido do que nunca, que é um algoritmo para criar imagens 3D. E aqui, no artigo que a gente está lendo, na partinha vermelha, ele vai dizer que uma contribuição chave para o Monster Smash, que é a ferramenta que eles estão criando, de imagem 2D e 3D, a partir de imagem 2D, que é uma 3D automaticamente, que vai introduzir uma nova camada de preservação de deformação do modelo. Então, por isso que eles adicionam esse L, que é uma nova camada, é um novo algoritmo para fazer o sistema do Arap funcionar melhor. Então, voltando aqui um pouco, é você melhorar, por exemplo, isso para isso. Então, voltando aqui, então é isso, não é um algoritmo novo, eles só meio que acrescentaram coisas que fizeram ficar melhor. Nesse caso, na prática, tem a imagem de elefante, você vai primeiro desenhar a imagem 2D, e gente, em milésimos de segundos, depois de desenhar 2D, quando você clica para deixar 3D, ele automaticamente cria essa imagem que você está vendo aqui embaixo. Então, é isso, tem a imagem 2D que você desenha rapidinho, e ponto, você já consegue deixar 3D, e melhor, você consegue animar ela usando aqueles pontinhos ali na direita, na parte G. Então, você consegue fazer esse elefante andar, em tipo, 30 segundos você já consegue, talvez, 1 minuto, o que não é normal. E eles melhoraram os artigos anteriores, né, dá para ver que, eles vão falar que os modelos anteriores, na parte em vermelho, né, tinham alguns problemas, né, Normalmente, as partes, os artigos anteriores, vão falar que a parte inflada, né, é independente e depois emergida, né, com o resto do modelo 3D. Só que no modelo deles, num trabalho de 2018, dois anos antes desse artigo de agora, que ganhou prêmios e tal, Eles fizeram algo também desse tipo, né, tentando criar algo que tem uma estrutura mais, sabe, natural. Então, você cria aí mais 2D, mas fazer uma 3D que realmente seja apresentável, né. Esse é o artigo de 2018, então dá para ver que, é... Na verdade, esse artigo aqui, ele meio que é meio que pela metade, né, do trabalho que eles fizeram agora, em 2021. E dá para ver que várias pessoas aí relacionadas a esse artigo, né, da Adobe, da Universidade de Praga, na... Ali, a Suíça, não sei que país é aquele. É... Zeck, não sei que país é esse não, mas enfim. Um artigo de 2018. E nesse 2020, entre dois anos, eles tiveram uma, tipo, uma revolução nesse algoritmo. Então, é... Desse algoritmo aí, que eles... Desse paper aí, 2018, eles já melhoraram muito para 2020, no caso. E aí, eles apresentam na prática a versão mais simples do Arapel, para minimizar o sistema, né, para achar a... A partir de uma imagem 2D, criar a imagem 3D mais bela possível. Então, você vai ter uma integral, que é basicamente o que você vai pegar... Integral, gente, é só uma palavra para soma, tá? Esse troço aqui na parte esquerda. É só uma coisa meio... Mais... É... Eu não sei em português como fala. Fancy, né? Uma coisa mais, tipo... Sabe como você vai fazer? Usar uma coisa... É uma coisa mais frufru para falar soma. Então, pensa uma soma relacionada à minimização... É... Do gradiente G, menos... Aquele outro gradiente... Nessa integral. O gradiente, ele quer calcular a minimização de erro no sistema. Então, nesse caso, ele quer achar partes do sistema para, meio que, minimizar essas partes. Então, basicamente, daqui, esse algoritmo em si, Essa integral, ela vai tentar minimizar o erro para achar, a partir de uma imagem 2D, ou uma imagem 3D apresentável. Então, por exemplo, essa imagem aqui do elefante, ele vai tentar, através dessa imagem, criar a melhor imagem possível 3D. É isso. Não é só isso, tá? Tem muito mais partes matemáticas que eu estou mostrando no básico. Então, pensa, na verdade, como vértices PI, né? Então, as PI vão ser as vértices relacionadas ao sistema 2D, Que você vai tentar posicionar de tal forma a... Não, nesse caso, aqui, na animação, né? Elas nas redes pontinhas aqui. Então, você quer fazer... É um algoritmo relacionado a você fazer a animação, né? Vocês vão ver que fazer a animação é muito fácil. Então, a partir do seu ponto, que seria o vetor, né? O ponto é o vetor que você vai fazer ele mudar, né? Se mover. Esse aqui seria mais ou menos isso, né? A relação relacionada a mudar a posição dos vetores, Conforme o que você vai fazer ali com o mouse e a caneta. Na prática, vamos na prática. Lembrando que daqui, gente, você pode fazer com o... O site na descrição, que você já consegue usar agora. Então, a primeira parte. É um tutorial aqui. Dessa ferramenta. Lembrando que era de graça. Você pode fazer com o mouse. Eu fiz com o mouse, no caso. Eu clico na parte Draw, que é o desenhar em inglês. Desenhei essa bolinha. Depois eu clico na parte 2. Inflar. É só isso. Eu só fiz a bolinha com o mouse. Cliquei na parte Inflar. E agora tá 3D. Depois disso, eu vou pra parte de animação. Quando você clicar na animação, Primeiro, lembre-se disso. Você vai ter que pôr primeiro o pontinho vermelho. Então, você clica onde você quer fazer a animação. E clica com o pontinho vermelho. Depois que você pôr o pontinho vermelho, Você clica lá em cima, naquele... Naquele rack ali. Sabe de gravar vídeo? Depois que você faz um pontinho vermelho, Você clica ali naquela bolinha vermelha ali em cima. Que vai gravar. Quando eu estiver gravando, Você pode mover isso daqui. Então, nesse caso aqui, Já tá feito, né? Mas eu... A partir disso daqui, eu peguei o mouse. E fiz o movimento que eu quero que a bolinha faça. E aí, fez isso daí. Então, de novo. Você tem a imagem 2D. Aí, vai minimizar o erro relacionado ao... A minha imagem 2D. Pra produzir uma estrutura 3D. Então, a partir dessa imagem, Vai criar uma estrutura 3Dimensional. Usando aquela... Pensa que como juntar todas as vértices Que compõem uma imagem 3D dentro de uma 2D. É como se essa imagem 2D fosse só tipo uma coisa... Só como se fosse uma fatia de um bolo. De uma bola. Você pega uma bola de queijo. Você fatia no meio. Você pega só uma lasca. Depois junta ela de novo. É basicamente isso. Como se você juntasse a partes... Partes daquele queijo de novo. Como se fosse só uma fatia que você tem que preencher de novo com o queijo Que a gente tinha cortado antes. Então, não sei se isso daqui foi uma... Uma forma legal de entender. Mas, enfim. Então, deixa 3D. A partir daquela minimização de... Das somas relacionadas ao sistema da imagem, né? 2D. Depois, a parte 3D. E aí, vai fazer a animação. Eu fiz um vídeo aqui da animação. Vamos ver se vai funcionar. Então, na prática ficou assim. Outra vez tenha feito meio do lado, né? Esse aqui é o chamado boxing ball, né? Em animação. Primeira coisa que você aprende é a forma que uma bola cai, né? Então, tem que ter meio que imitar. Eu vou entender de uma forma bem torta, tá? Como a bola deveria ficar. Não ficou direito. Mas, enfim. Essa linha que eu fiz... Eu fiz com o mouse, tá? Você... Depois que você faz aquela bolinha aqui, ó. Você já pode... Você tem que fazer a animação em si. E aí, é... Você faz do jeito que você quiser. Se quiser fazer em círculo, rodando pra cima e pra baixo. Você pode fazer. Nesse caso, eu fiz dessa forma. Mas, não ficou tão bonito como deveria, né? Mas, enfim. Então, em 30 segundos, você consegue fazer a bolinha. Fazer ela ficar 3D. E fazer ela se mover. Então... E dá pra fazer... Eu fiz com uma bolinha que é fácil, né? Ah, só uma bolinha é fácil. Mas, no vídeo aqui, que eu mostrei no começo dessa série de vídeos. Eles mostram personagens mais complexos. Como cobras, dragões. A gente viu elefante. Com guepardos da vida. Enfim. Tem outro vídeo? Não. Não, não é outro vídeo, não. Enfim, com elefantes e tal. Nesse caso aqui, relacionado à estrutura do 2D aqui. Que você quer ter noção relacionada, por exemplo, a essa perna aqui, né? Então, essa perna... Como o cara desenhou um pouquinho mais pra cima, quer dizer que tem uma estrutura 3D ali. E no próximo vídeo, vamos fazer a parte mais complexa, né? Computando o modelo, né? Que a gente vai tentar entender essa equação aqui. Vou tentar explicar da melhor forma. Então, era isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.